Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Nos últimos anos temos vindo a assistir, sobretudo à volta do perímetro de rega do Alqueva, a uma grande e acelerada transformação da paisagem agrícola desta região do Alentejo. Mas a crescente e acelerada reconversão de culturas agrícolas em modo tradicional para plantações intensivas e super intensivas de olival e de amendoal, não está apenas a transformar a paisagem tradicional da região, porque em causa está também a construção de um dos maiores crimes ambientais do nosso país. Com efeito, com esta transformação começam a ser visíveis impactos ambientais que eram aliás previsíveis quando se avança para um sistema de culturas em regime intensivo ou super intensivo desta dimensão, sem se ter acautelado o conjunto de elementos relacionados com o impacto no território, no ambiente e nas pessoas. Estamos a falar de mais de 200 mil hectares de culturas intensivas, onde se destaca o olival intensivo e super intensivo, com impactos muito sérios e a todos os níveis. Impactos que não se confinam apenas aos blocos de rega instalados no âmbito do Alqueva, mas também aos perímetros vizinhos e a outras explorações onde as culturas intensivas e super intensivas avançam de forma descontrolada. As preocupações são muitas e vêm de todos os lados, até porque as populações estão a ser confrontadas com a implementação deste tipo de culturas e com a aplicação constante de pesticidas junto às suas povoações. E à medida que estas culturas avançam, os impactos vão sendo cada vez mais visíveis. Vamos aos factos. Numa região com alguns dos melhores solos do Alentejo e onde o risco de desertificação está muito identificado, estas culturas intensivas estão a potenciar seriamente a erosão dos solos. Por outro lado, a utilização de grandes condidades de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes, por vezes efetuada até de forma desgrada, está a provocar efeitos a vários níveis. Ao nível da saúde das populações, até porque existem culturas intensivas junto dos aglomerados populacionais, ficando as pessoas expostas a sérios riscos, decorrente sobretudo da aplicação de agroquímicos. Ao nível da qualidade da água, com os fertilizantes e os pesticidas a poluir as águas superficiais e subterrâneas, com reflexos nos ecossistemas, mas também na saúde humana, até porque é sabido que há pessoas que utilizam água de captações junto às zonas de aplicação para consumo próprio. Mas também ao nível da nossa riqueza biológica, da sua biodiversidade, sobretudo no que diz respeito à flora que fica assim ameaçada, principalmente na sequência da aplicação de herbicidas em locais que funcionavam como verdadeiros refúgios de biodiversidade. Com a multiplicação destas culturas intensivas, as linhas de água com todos os valores ecológicos que lhes estão associados, estão a ser reduzidas a meras valas de drenagem, corrigidas e adulteradas, destruindo sem dó nem piedade as galerias ribeirinhas e a vegetação marginal. Como resultado das alterações das culturas em modo tradicional para as intensivas, o impacto nos ecossistemas foi, por si só, notório, é verdade. Mas o problema agrava-se se tivermos em conta o uso abusivo de herbicidas que a cultura intensiva exige, seja em quantidade, seja em locais que deveriam funcionar como refúgios dessa biodiversidade. A tudo isto é ainda necessário somar não só o facto da colheita mecânica da azeitona ser feita também no período noturno e estar a provocar uma verdadeira mortandade na avifauna que pernoita nestes locais, como também a destruição e perturbação de vários locais com interesse cultural associados à história da região e o facto de parte desse trabalho ser realizado de forma precária, sem direitos e sem condições de dignidade. E a tudo isto o Governo tem de dizer alguma coisa. O Governo tem de dar respostas a este grave problema que começa a ser assustador. Não pode valer tudo. A rentabilidade económica não pode ser feita a qualquer custo e a qualquer preço. É preciso olhar também para os impactos. Impactos ao nível da conservação do solo, ao nível da qualidade da água superficial e subterrânea, ao nível da saúde humana, ao nível da biodiversidade, ao nível do património arqueológico e histórico, mas também ao nível da perda de uma certa identidade regional. Estamos, portanto, diante de um grave problema que a todos deve preocupar e que exige respostas urgentes, o motivo pelo qual os Verdes quiseram hoje trazer o assunto para debate. E trouxemos, não só com o propósito de confrontar o Governo com vista a saber que respostas estão a ser ponderadas face aos impactos que já são visíveis, mas também porque foi um compromisso que assumimos com as populações durante as Jornadas Parlamentares que os Verdes promoveram no Distrito de Beja e que se centraram exatamente na questão da cultura intensiva e super intensiva e das suas consequências reais. E se durante as Jornadas Parlamentares os Verdes colocaram 500 bandeiras negras junto a muitas das culturas intensivas como forma de chamar atenção para este grave problema, aqui estamos hoje a trazer o assunto para debate. Para terminar e dando corpo aos compromissos assumidos com as populações, aproveito para anunciar que os Verdes vão dar entrada de duas iniciativas legislativas com vista a contribuir para travar a expansão destas culturas e para minimizar os efeitos das culturas já existentes. Uma delas, uma dessas iniciativas, pretende garantir um distanciamento das culturas intensivas já existentes relativamente às zonas populacionais e a outra pretende impedir que sejam atribuídas medidas agroambientais ou ajudas ou subsídios ao investimento em culturas intensivas e super intensivas. São estes, por agora, os contributos que os Verdes trazem para travar estas culturas e para promover a agricultura sustentável que respeite o ambiente, a biodiversidade, o património, a saúde pública e a qualidade de vida das populações e o nosso contributo também para, nesta matéria, fortalecer o combate às alterações climáticas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Luís Ferreira. Tenho a palavra pelo Governo.